Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar com vocês mais um capítulo da série Como manter a chama acesa no casamento. Hoje eu vim falar para vocês uma das coisas que eu acho mais importante que é o diálogo. O diálogo é importante para todas as situações do casamento. É filhos, é educação dos filhos, é finanças, sexo, é manutenção da casa, decisões, tudo é diálogo. E é diálogo, viu gente? Não é discussão, não é briga. Você já vai logo conversar com o seu parceiro na discussão. Então é diálogo, estou falando de diálogo. No casamento conturbado as pessoas costumam estar feridas, machucadas mesmo. E às vezes o seu companheiro está precisando que você levante ele, que você tire ele do fundo do poço. Então você pode ajudar o seu companheiro estimulando ele, falando que ele está bonito, que ele está gostoso, que ele está cheiroso, às vezes nem está. Mas você elevando a autoestima dele, elevando o conceito positivo do homem, de trabalho, de finanças, do que for mais importante para o seu marido, você elogiando o lado profissional dele e tirando ele da baixa estima, a sua autoestima vai subir junto com isso, vai subir junto com a dele. Eu acredito muito na lei de Newton, na terceira lei de Newton, terceira? Terceira lei de Newton, se eu não me engano, que é a lei da ação e da reação. É uma lei que fala lá de coisas de física, mas que eu acho que cabe para a vida também. Que é, você vai ser tratado do jeito que você trata. Você vai ter a reação que você provoca na sua ação. Então, quando vocês tiverem um casamento mais maduro, vocês podem ter isso com qualquer idade de casamento, não precisa esperar chegar nos 31 como o meu, vocês vão aprendendo que o diálogo é a base de um bom relacionamento. Então, eu recebi um e-mail de uma leitora esses dias, que ela estava chateada, que o marido estuda demais e nem dá atenção para ela. Às vezes, ele também está chateado e ele precisa deste achego, desse companheirismo, desse carinho, do diálogo da forma que ele gosta, para levantar a autoestima dele. Então, minha amiga, faça você a sua parte, porque quem fica parado é poste. Então, se mexa, faça alguma coisa para o seu relacionamento ter um ser bem sucedido. Dizem que todo mundo merece uma segunda chance. Que tal você se dar a primeira chance? Então, eu diria para você, converse, tenha conversas, às vezes seu marido está precisando de uma ajuda médica, às vezes seu marido está precisando de um carinho especial, às vezes seu marido está precisando daquelas pirulazinhas, não estou falando das azulzinhas não, que já está até ultrapassado, hoje em dia tem coisa bem mais moderna. E você, e ele nem sabe, e ele nem tem coragem de ver isso. Então, você está precisando tirar o seu marido, elevar o seu marido, fazer a diferença no seu casamento. Deus te deu sabedoria, e a mulher sábia e dificular. Então, cabe a você mudar essa história, essa mesmice que você está vivendo aí no seu casamento. E é uma dica que eu estou dando, porque não, nem sempre, nem tudo são flores. Eu já passei por algumas situações de perceber que o erro estava em mim, e estou aqui passando essa dica para vocês, para que vocês elevem a autoestima dele. É, mandem cartinhas, torpedinhos, whatsapps apimentadinhos, ajude o relacionamento de vocês a ser apimentadinho, ajude o relacionamento de vocês a ser tranquilinho. Porque eu acredito nisso, gente. Se vocês fermentarem, se vocês botarem lenha, se vocês botarem fogo, o casamento vai virar um inferno, vai virar uma faísca para tudo quanto é lado. Então, cabe a nós, mulheres sábias, a manter um relacionamento mais tranquilinho, e mais sadio, e mais saudável. Então, hoje o vídeo termina aqui. É, deixem aqui nos comentários o que mais vocês querem que eu venha aqui falar sobre relacionamento. Eu não sou uma mulher estudada de modo algum para esta área, mas tenho meus 31 anos de casado, os meus 36 de convivência, e estamos vivendo uma fase bem saudável do nosso casamento, e eu queria compartilhar tudo o que a gente já passou, ou o que a gente pode dar de dica para vocês. Espero que vocês aproveitem alguma coisa. Deixem aqui nos comentários, se inscrevam lá no canal, visitem o blog, e fiquem com Deus. Beijinhos, até os próximos vídeos. Tchau!